Hoje tem dois temperos caseiros, o primeiro é completo com bacon. E se você é novo por aqui, já se inscreva no meu canal Fogão de Mãe, deixa o like, comente e compartilhe. Estou aqui com a boa quantidade de cebolinha e coentro, já lavei, estou tirando o excesso da água com pano de prato bem limpo. Estou colocando no processador uma quantidade de alho, uma cebola e pimentão cortados em pedaços grandes, dois molhos de cebolinha e coentro e 300 gramas de bacon cortado em pequenos pedaços e ele está assim, natural. Pimenta a gosto, essa que eu estou usando é pimenta de cheiro. Agora só bater tudo muito bem, também dá para fazer no lingutificador. Já tem dois vídeos postados aqui no canal. Usando esse triturador, você prepara tudo mais rápido, temperos, tritura carnes e muito mais. Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo e nos comentários. Para preparar temperos, eu gosto de triturar sal grosso, pois tem vitaminas e minerais. Estou acrescentando duas colheres de sopa de sal. Nesse momento você pode acrescentar uma colher de açafrão ou de páprica. Coloque em potes com tampa e guarde na geladeira. E a segunda receita combina com qualquer preparo. Coloque uma boa quantidade de cebolinha e coentro no processador. Pimenta da sua preferência. Essa aqui é pimenta de cheiro. É só bater muito bem e acrescentar a quantidade de sal da sua preferência. Coloque todos em potes com tampa e guarde na geladeira. E meu abraço de hoje é para Michele Marques, Bárbara Roberta. Muito obrigada, profunda, profunda gratidão e até a próxima.